Pega a visão. É isso, vamos lá. A Renata Fan foi cancelada. O que é Renata Fan? A única que eu achava na vida que nem ia conseguir ser cancelada foi cancelada. Mas ela foi cancelada por um bagulho tão besta, mano. Por quê? Porque ela mandou um denegrir. Não, ela foi cancelada pelos corintianos. Ah, mas ela é do futebol. Não, 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 não. Se liga. Porque tem a ver com outra coisa. É, a loira do futebol lá, que é antes do Neto. Antes de começar o Neto. Não, não, eu vou explicar depois o senhor coloca a nota. O Twitter tá aberto ali? Ah, tá. Não clica ainda, não clica ainda. Calma aí. Não lê ainda, senão o senhor vai ler. Volta. Aconteceu o quê? Antes do jogo do Corinthians e Flamengo, na terça-feira, tava tendo um programa que sempre acontece, das 11 até a 1, eu acho, sei lá. Não foi ontem esse jogo? Sim. Calma, 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 pra eu explicar pro senhor. Não, quer dizer, na quarta, ontem, na quarta eles explicou, tava passando que ia ter o jogo e tudo mais. Aí eles parecem que fez um bolão, acho que fez. E o Chico Pinheiros, um que é meio engomadinho, falou, eu acho que o Corinthians vai ganhar. E firmeza. Hoje, quando tava tendo o programa, aí eles estavam conversando sobre a vitória do Flamengo e tudo mais, e a Renata Fon foi zoar o Chico. Ela falou, tá vendo, Chico? Eu falei pra você não ficar do lado do Corinthians. Você não é maloqueiro, você é estudado. Você é inteligente, você não é maloqueiro. Aí, tipo, o Ronaldo, que era coritiano, Giovannelli, tava ainda também. O que que tem ser coritiano e maloqueiro? Qual o problema de ser maloqueiro? Todo maloqueiro é burro, agora? Aí ela, não, não. Eu não entendi. Diz pra mim que o Corinthians não se sentiu ofendido. Diz. Diz, eu quero ouvir isso de você. A gente não gostou disso daí, mano. Porque, por... Ah, tomar no seu... Mas você maloqueiro tá quase ser burro, mano. Não somos burros. Peraí, 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 peraí. Ela falou que o... Que o... Que o... Que o escuritiano era burro? Em outras palavras ela falou. Porque ela falou... Em outras palavras, não. Quais foram as palavras dela? Ela usou... Ela falou... Ela chamou o Chico o Pieiras e falou pra ele... É Chico Pieiras? Chico... Acho que deve ser Chico Pieiras, eu acho. É Chico, eu sei. Falou pro Chico, falou... Chico, eu falei pra você não ficar do lado desses... Do... Do Corinthians. Certo. Você não é maloqueiro. Você estudou. Você é inteligente. Você não é maloqueiro. E daí? Tipo assim, ela quis dizer... Tipo assim, ah, você estudou. Você não é corintiano, favelado. Quase que ela... Só votou ela, não, favelado. Você não é favelado que não estudou. Aí o Corinthians mandou uma nota pra ela, né, mano? Tipo assim, a nação ficou brava. Porque, tipo assim... A nação. A nação. A nação. Corintiana. Sua avó ficou brava? Ela nem sabe. A sua avó assiste esses bagulhos todo dia. Sua avó ficou brava? Ela não assiste, não. Não assiste, não? Não, ela ultimamente só tá assistindo um bagulho de fofoca. Só seu avô que assiste. O seu avô falou o quê? Ah, meu avô. Meu avô quer que se foda o Corinthians. Seu Renato tá fome, anda se tomando o cu todos os corintianos. Seu avô tava do lado dela. Ele tava do lado dela. O avô tava do lado dela. Por um lado... Vamos ver. Mas é um bagulho que só deixa corintiano puto. Porque torcida, você tá ligado, né? Ofendeu a outra, todo mundo tá torcendo. Ah, na moral, mas vocês tão muito fresco mesmo, viu? Ah, ela entrou nos trigostrosos. O Corinthians, velho. Logo o Corinthians, que é conhecido por ser macho. Ainda se fosse outros times que não tem essa coisa, mano. Mas logo o Corinthians... Cadê? Deixa eu ver aqui. Não, particularmente agora. Sem zoar. Ah. Achei que foi besta também. A santa paciência. Achei que foi besta também. Vamos ver a nota do Corinthians. Mas, assim... Ah, essa é a página oficial do Corinthians, né? É, verificado. Pô, eu tô querendo acreditar que não é o Corinthians mesmo. O Corinthians, time do povo, lamenta e repudia as declarações preconceituosas da apresentadora Renata Fan no programa, abre aspas, jogo aberto da Band, dessa quinta-feira, dia 20. Reforça o orgulho do nosso maior patrimônio. Uma torcida apaixonada e fiel. Mano, não é porque eu sou maluqueiro que eu sou burro. Eu não estudei. Entendeu? Eu tô falando, mas é isso. Caralho, o que que tá acontecendo com o mundo, mano? Mano, eu esperava isso dos São Paulinos, na moral, velho. Chamar eles de banco. Na moral, eu esperava essa dos São Paulinos. Não é porque eu sou São Paulino que eu sou gay. Mano do céu, velho. Logo os corintianos que sempre foram, mano. Quando você olha pra um corintiano, mano, você pensa muitas coisas. Menos que vai ser um cara que, sei lá, mano, fresco, que vai se doer por qualquer coisinha. Você pensa tudo de um corintiano. Mano, a principal característica de um corintiano, até pra mim que não joga futebol, você olha pra um corintiano e fala, mano, macho. Você vê o cara passando com a camiseta do Corinthians, você fala assim, mano, ali você tá passando um homem. Ali você tá passando um homem, tá ligado? Do couro grosso. Ali você tá passando um homem do couro grosso. Aquele cara ali, aquele cara ali, ele não se ofende com palavras, tá ligado? Palavras não machucam aquele cara. Mano, pedaço de pau não machuca aquele cara. Quando você pensa em Corinthians... E pior que eu olhei lá... Você pensa em Corinthians, olha assim, você fala assim, mano, imagina um corintiano. Você tá aqui do nada na conversa. Imagina um corintiano, pá. Vai vir tudo na sua cabeça, menos um cara do ego, do ego não, do ego frágil. Não sei se nesse caso é o ego, mas sei lá, um cara frágil. A última coisa que você pensa é num cara frágil. Não, mas quando eu fui navegar, eu falei, Renato, tá fã nos três tropics? Ah, não, pelo amor de Deus. Aí de repente eu vi um monte de corintiano falando, falando, nossa, ela vacilou e tudo mais. Eu falei, caralho, que porra que ela falou, mano? Falei, cara, será que ela mandou um, sei lá, mano? Aí na hora que eu assisti o vídeo, eu falei, meu Deus, aí é foda, aí vocês me quebram, mano. Aí você concordou. Aí eu falei, ah, mano, eu sou corintiano, mas meu Deus, para de te concordar. Sabe o que é mais legal? Sabe o que dói pra nós é ter perdido a Copa do Brasil, né? Uma coisa que os podcasts imitam muito, imitam muito, eles imitam esses programas. Se você parar pra pensar, um podcast é esses programas. Eles imitam muito isso. Que é um linguajar, não é um linguajar assim, mano, um cara todo polido. Oh, o Corinthians hoje jogou assim. Não, é sempre, mano, o que o cara na maioria das vezes tá sentado assim, ó. E balançando, tá ligado? O cara tá balançando, tá sentado e ele fala, mano, é isso mesmo. Ele joga gíria, ele fala um monte de coisa. Então, tipo assim, mano, não é um programa sério. Aliás, é um programa sério, mas não tipo com uma linguagem formal, certo? Então, tipo assim, o sucesso desses programas é exatamente a zoeira. Quem era aquele cara que você tava ouvindo ontem? Que o cara tava falando que o Corinthians jogou com raça e não sei o quê. E os caras tiveram medo. Vocês tiveram medo do Corinthians e tal? Quem que era que tava falando aquilo? Então, o Kaique tava aqui de manhã. Aí o Kaique chegou. Do nada eu vejo o Kaique soltando um bagulho do Neto. E o Neto falando tipo o quê? Tipo, mano, os flamenguistas tiveram medo. Vocês tiveram medo. Vocês não aguentam com o Corinthians e não sei o quê. E eu achei aquilo foda e eu nem sou corintiano. Eu nem gosto de futebol. Mas eu gostei de ouvir a paixão. A firmeza com que ele fala. A firmeza com que ele tava falando. Não, mas o Neto é um ponto fora da curva da televisão. Mas, Kaique, mano. Quando eu penso num corintiano... Quando eu penso num corintiano... Não, não, pai. Mas calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. A última coisa que eu vou imaginar é um cara frágil. Não é um corintiano que tá reclamando. A torcida do Corinthians, a nação corintiana que está aí fora, cagou pro que o Renato falou. Certo. Todo mundo cagou. Todo mundo cagou. A gente tá puto... Mas por que o Corinthians fez isso? Porque o Corinthians é da lacração igual todo time é. A lacração tá em todo lugar. O Corinthians? Lógico que é. O Corinthians também? Você já viu que eles ficam lutando pela democracia e na primeira vez que pancadaria eles estão juntos? Vocês foram na Bolívia, hein? Eu sei, mano. Vocês foram na Bolívia e fizeram merda, hein? Não foi, não foi intencional, né? O cara não acendeu o bagulho na cara do Jamal e estourou, né? O bagulho foi lá pro outro lado. Mas é igual a torcida. Eu tô falando, eu tô falando que a lacração... Presta atenção, o bagulho é brincadeira. A lacração não tá nas pessoas que estão na rua. Não tá nas pessoas que estão na rua. Alcançou o Corinthians. Mas é o Corinthians, é igual televisão. Não alcançou os corintianos, mas alcançou o Corinthians. O senhor é bolsonarista. Tem um monte de bolsonarista que lacra falando, nossa, aqui, mitamos, mitamos. Que não é lacramos, né? Segura essa mitada. Segura essa mitada. O senhor mita, por acaso? Então, pronto, não é porque o senhor vota no Bolsonaro e apoia o Bolsonaro que você vai ficar mitando na rua. É igual o time. Time sim. Mas cadê vocês pra falar, mano, para de palhaçada ou quem administra a página do Corinthians. Porque nós quer que se foda. Nós não quer ficar perdendo nosso tempo de página. Mas agora, fio, agora já era. Mas não foi um bagulho nacional, pai. Agora vocês vão ser conhecidos como os caras que tem o ego frágil. Mas aí é todo time, pai. Esses dias aconteceu o maluco. O Flamengo também. O Flamengo falou que... O Flamengo. Qual que time, pai? Você consegue olhar para um cara que está com a camiseta do Flamengo e imaginar esse cara com o frágil? Não é questão... Não é questão de ser frágil. É só de crer. Eu penso no MC Pose. Não é questão de ser frágil. Não é questão de ser frágil. Só é questão que o bagulho, tipo assim... Tem uma montoura no Twitter que fica cobrando o bagulho que não é... Parece que eu acho que é robô. Parece que são pessoas que não existem. Mas aí, fio, aí tem que partir de vocês. Aí a pessoa... Mas não é a torcida maior. Tem que partir dos influenciadores. É tipo assim, ó. A torcida do Corinthians bateu em alguma pessoa na roupa que estava com a camisa do Palmeiras. Fui os torcedores geral do Corinthians? Fui eu? Mas também não foi o Corinthians. Entendeu? Entendi. Entendeu agora? Então eles não fazem isso daí porque a torcida inteira do Corinthians está puta. É meia dúzia. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Faça. Como você vai se sentir se algum dia os jogadores do Corinthians entraram em todo mundo de camisa rosa? Mas isso já acontece, mano. Escrito corintianes. Não, isso já aconteceu. Isso só aconteceu com o Palmeiras, mano. O Palmeiras estava com a camiseta do Palmeiras e os patrocinadores, os números do bagulho estavam rosas. Por causa do outubro rosa. E nem por isso também. Não, 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 não. O outubro rosa... É uma coisa. É uma coisa. Eu estou falando rosa, tá ligado? Isso daí não vai acontecer, mano. Será? E se cobrar? E se cobrar os corintianos? Os caras tentou fazer um bagulho? Os caras tentou fazer. Eu quero ver se cobrar. Os caras tentou... Não, o que o Corinthians entra em lacração não é lacração em relação a esses tipos de gols. É tipo você mexer com a favela, você falar algum bagulho que degrine a favela. Ah, tá, tá, tá. De coisa de negro. Entendi, entendi. Se você preconceitou... Porque o Corinthians é o time do povo, né? Tô aqui. Exatamente. A única porra de um estádio que tá na beira da favela é o Itaquera. Ah, o Morumbi também, né? Ah, o Morumbi tá no Morumbi, mano. Morumbi não é favela, cara. Morumbi não é favela. Quem mora no Morumbi tem condição. Quem tá no Paraisópolis, pega um busão e 10 minutos depois tá no estádio. Mesmo assim, se tivesse em Paraisópolis era uma fita. Estádio do Morumbi tá onde? Em Paraisópolis, lá no meio da favela de Paraisópolis. Não, não, não. Aí é uma fita. No caso do Corinthians, né? Tá na área dos boys. No caso do Corinthians é Itaquera. Tipo assim, mano, tá tão Itaquera que você... Não tá quase tatu a pé e chama de Itaquera. Tá tão Itaquera que você vai pra trás dele e tá, tipo, só a favela mesmo. É verdade. Então, tipo assim, o Corinthians é o time conhecido por ser da favela. Tipo assim, o time do povo. Igual o Flamengo também. É isso aí. Então, eles não aceitam bagulhos que degrine a favela, ou degrine que é maloqueiro, ou degrine que é negro. Entendeu? Agora, o que eu tô querendo dizer. Agora, esse bagulho que o senhor disse que se os caras da lacração dos gays fossem lá... Não, de qualquer lacração. É, LGBT. Se eles cobraram um todes na nota. É, LGBT, eles querem que vocês vêm com a camisa rosa escrito Corinthians. Corinthians ia ser maravilhoso. Esses dias do São Paulo... Não, é corintianes. Esses dias do São Paulo montou um perfil, veio da diretoria do São Paulo. Ia ser uma torcida organizada, um perfil, alguma coisa assim, que o nome... Ia ser Tricas. Puta, jura? Tricas. Isso não veio de torcedor, isso veio interno do São Paulo. Tricas. Alguém fez uma reunião, apresentou a ideia e o pessoal falou, mano... Tricas seria foda. Tricas. Tipo Traquinas. Aí remete a uma coisa do Traquinas, de uma infância. Tricas. Mano, o Tricas pegou do jeito... O Tricas sumiu, daí tipo assim, dos planos do São Paulo. Mano do céu, velho. Sumiu, acho que a pessoa foi mandada embora. O Vinícius fez uma ótima pergunta aqui. O Vinícius, deixa eu ver se foi o Vinícius mesmo. Cadê, cadê, cadê aqui? Aqui não, foi o Natan. O Natan tá falando aqui. Adianta o que estar na favela e o ingresso custar 300 conto? Não, não é 300 conto. É isso mesmo? 300 pau ingresso? Você acha ingresso por 40, você acha ingresso por 60, você acha ingresso por 100. 300 conto, você quer estar lá também, beirado no gramado lá, conversando com o jogador. Você também? Hoje em dia... É aqueles caras que gravam o vídeo falando assim, ô fulano, bora jogar um fute aí no domingo. Você tá xingando o técnico. Filha da puta, troca o jogador. Esse pagou caro. Esse pagou caro. Esse pagou caro. Agora você quer estar lá em cima, ou aqui na organizada que é atrás do gol, ou você tá um pouquinho no meio aqui... Ou aluga alguma janela de algum apartamento que tá ali do lado. Não é tão longe, não é tão longe. Você paga em média de 100 reais. Pô, 100 reais você achar caro também é foda, né, mano? Você também não precisa ir. Você gasta isso no fluxo. Você gasta isso no fluxo, mano. Você gasta isso no fluxo, para de ser louco. E outra, você paga bem mais barato quanto você é sócio. E tem sócio que é barato, é 30, é 60... Eu mesmo vou rachar um sócio com a Melissa, pra ano que vem a gente ir na maneira do jogo. E pode rachar o sócio? É que você consegue mais de um ingresso. Ah... Eu sou sócio, eu consigo mais de um ingresso, eu não consigo só um, entendeu? Então eu compro... Tipo sua tia. Isso. É como se fosse um Netflix. Tô ligado. Entendeu? Eu pago sócio, só que a Melissa me dá metade, e na hora de comprar ingresso... É tudo metade do dobro. Então eles já cobram mais caro, já esperando vocês fazerem esse cabelo. Entrar pro sócio. Eles já cobram mais caro, já conseguem isso. Aí você vai falar, Kaique, mas vai ver o ingresso mais barato. Mas o sócio não te dá um ingresso, ele te dá um desconto. É, um desconto. Ah, tá. Deve ser uns 40%. Certo. Aí quando você for... Aí você me pergunta agora, ah, Kaique, mas na final da Copa do Brasil ou na Semi, tava a partir de tanto. O mais barato que eu achei com a Melissa tava 120. O mais baratinho pra você assistir num lugar da hora, 120. Mas se você fosse ver na final, devia estar uns 300 mesmo. Mas era final, irmão. Você queria o quê? Final é o dinheiro. É a hora dos caras pagarem as contas. É a hora dos caras pagarem as contas, mano. É a hora dos caras pagarem as contas. Até eu entendo o clube, mano. Obrigado. Entendeu? Tchau, tchau, tchau.